Acharam melhor não nesse momento. Agora olha só, vem comigo. Um peladão em plena praça da Savassa aqui em VH, gente. Olha só que absurdo, hein? A única investimenta dele, gente, era um gorro na cabeça. Olha o Iago que tá atrás de mim aqui. Iago, meu filho, que situação é essa? Foi você que viu esse peladão? Me conta mais detalhes. Eu não vi nada, não tô vendo nada. Eu fiquei sabendo, Pabllo, que esse peladão assustou todo mundo que tava ali na praça de Obo de Vasconcelos, na região da Savassa. Tem mais de danão, né? Ó, não põe danão, pelo amor de Deus. Ela chocou a... Põe o vídeo, põe o vídeo. Vamos lá, vamos ver o peladão. É essa, broda. Olha isso aí, só. No meio do pagode, na tora. É lasqueira, só. É lasqueira, Pabllo. Até quem filma ali parece que não acredita na situação. O homem ali, só com o gorrinho e o short, ele tava na mão, tava vestido o short. Não, ô meu Deus do céu. Que absurdo, Iago. É um absurdo. Não tivemos acesso a quem é a pessoa. Vou atentar pelo absurdo. O rapaz estava sem máscara. Que absurdo. Isso não pode, gente, ficar sem máscara. Então, em termos de pandemia... Mostra o glúteo, meu filho, mas não te tiro a máscara, não. Vamos ficar de máscara. Vamos encerrando por aqui, Iago. Obrigado pela participação. Obrigado.